Muito bem, estamos aqui com mais um episódio do The Dealers, onde a gente traz aqui concessionários amigos para conversar com a gente e bater altos papos até do setor automotivo. Estou aqui com a Fabi, a Fabi hoje e nos outros episódios vai me ajudar bastante fazendo perguntas fora da caixa. Muito bom. E eu estou aqui com, vou ler a mini biografia dele, é um grande amigo que é concessionário desde 1995, de motos e de carros desde 1997. Foi presidente da Autoronda, é membro do Conselho da Autoronda por mais de 20 anos. Foi presidente da Associação Comercial de Piracicaba e atualmente é o vice-presidente. É vice-presidente da Federação de Associações Comerciais do Estado de São Paulo por oito anos e foi até 2021. Hoje ele está no Conselho. É uma pessoa que tem uma atuação tanto como empresário quanto setor de classe, representante de uma entidade de classe, que é muito bacana. Mas ele é da terra da pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Da onde é a terra da pamonha? Piracicaba. Eu estou aqui com o Jorginho Aversa, meu grande amigo, concessionário Honda de motos e automóveis de Piracicaba e é um prazer ter você aqui comigo. Ah, legal, legal, Caporal. Prazer estar aqui, Fabi. Vamos bater um bate-papo legal aqui, fazer um bate-papo bem legal aqui. Você falou da terra da pamonha, mas pamonha mesmo não tem em Piracicaba. Sério? É, tem pouca pamonha em Piracicaba. É mais o mito, mais o marketing da pamonha, pamonha de Piracicaba. O que tem bom lá em Piracicaba é concessionário Honda. Aí sim, gostei. É melhor que o pintado até. É melhor que o pintado. Muito bom, muito bom. Bacana, bacana. Eu vou começar fazendo essa pergunta. Como é que é essa história de você ser empresário e sempre participar nas entidades de classe, nas marcas que você representa ou até do setor empresarial do comércio que você representa? E como é que você concilia essas duas coisas? Sim, Caporal. É uma coisa que faz parte, eu acho, do DNA da gente, sabe? Então eu gosto muito de pessoas, gosto muito de gente, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de estar envolvido dos assuntos que cercam o meu ambiente, né? Então assim, eu estou já há muito tempo na Associação Comercial de Piracicaba, já estou há muito tempo na Federação das Associações Comerciais, há muito tempo na Autoronda, fui presidente em todas, assim, então assim, eu me envolvo de cabeça. E eu acho que isso, além de se você, e a todos esses cargos são voluntários, né? Não é remunerado. Não são remunerados, é. Mas assim, você mais recebe do que doa, sabe? Porque você está envolvido, você está sempre pensando num todo, você tem uma, você deixa de pensar só em você, sabe? Então você pensa no todo. E pensando no todo é sempre assim, né? O todo tem que estar bem para você estar bem, né? Então assim, eu gosto de pensar no todo mesmo. Tem um mito que o pessoal fala, quando o concessionário participa da entidade da marca, que é presidente da associação e tal, um dos dois negócios não vai bem. Existe um mito desse daí. Com você não aconteceu. Então é assim, porque eu escutava falar assim, ó, virou presidente da associação de marca e tal, e agora o negócio dele vai... Porque o cara às vezes acaba se doando mais para a entidade do que o próprio negócio, desvia atenção. Você acha que é um mito? Ou como é que você encara isso? Eu acho que é um pouco de verdade, sabe? Assim, um pouco de mito, tem muita... Isso era mais antigamente, hoje as pessoas estão mais bem assessoradas, as coisas são mais digitalizadas, então hoje a pessoa tem mais ferramentas para fazer essa gestão. Mas quando você encabeça uma entidade, ela vira... Porque você não é sócio, não é sua aquilo, aquilo é um associativismo. Isso. E isso, a responsabilidade é muito maior, é muito maior. Porque lá na sua empresa você pode ter um sócio, você pode ter alguém lá que pode ser que não goste disso. Mas você resolve, né? dentro de casa. E quando é uma associação, uma entidade, você se preocupa muito com a sua gestão, né? Então você... E assim, você é muito demandado também. Demandado. Às vezes por pequenas coisas, como grandes coisas, como política com a fábrica e às vezes casos particulares de concessionários que ligam para você e tal. Então, assim, te toma muito tempo. Eu acho que tem um pouco de mito e tem um pouco de realidade nisso aí. É um negócio perigoso. Se a pessoa não estiver muito estruturada dentro da empresa, ela pode se complicar. Acaba sofrendo, né? Acaba sofrendo. Acaba sofrendo. Bacana. Mas você tem no teu corpo diretivo e tal, pessoas que estão com você há 20, há 30 anos. E você começou já dizendo aqui que você gosta de pessoas, né? Que você... É o principal talento, inclusive, que você tem, que eu sei disso. Como é que você faz para... Assim, hoje, então, você se alicerça nessas pessoas que estão com você há muitos e muitos anos, né? Mas como é que você faz para reter esses colaboradores por tantos anos, essa dedicação toda que eles têm com você? Como é que funciona isso? Como é que você criou isso? Isso eu acho que vem daquilo que eu falei, que eu gosto de pessoas. Eu sou uma pessoa bem aberta à conversa, sabe? Aceito opinião. Eu não sou uma pessoa de ficar discutindo, né? Tendo embate com... Ou querendo que a minha opinião prevaleça. É assim, eu tenho uma... Às vezes, às vezes, até você tem certeza de alguma coisa, mas você não coloca ela abaixo, né? Garganta abaixo da pessoa. Você dá uma voltinha, né? Você dá uma voltinha, usa... Você tem certeza daquilo, mas você vê que aquela coisa não foi... As pessoas não estão acreditando muito. Aí você vai com persuasão, aí você vai tentando e vai fazendo, mas assim, nunca... É... Vou... Sabe? Nunca vou... Confronto. Impositivo. Impositivo. Nunca impositivo. E você acha que esse seu jeito de tratar as pessoas que te fez ter sucesso em associações, nessas coisas de associativo, ou ao contrário? Você desenvolveu mais essa habilidade gerindo outros interesses do que não são... Eu acho contrário. Eu acho que contrário. Eu acho que a minha vida... Eu sou de família, meu pai foi um dos pioneiros dos veículos usados em Piracicaba. Sim. Então, lá nos anos 50, antes de fábrica no Brasil e tal, tinha carro, colocava na praça da cidade e vendia os carros na praça da cidade. Os carros, um carro. Chamava pedra lá também, não? É, já pedra. É isso que tem a pedra. Para quem não sabe, pedra é onde ficavam os picaretas. Isso, os picaretas. Então, os picaretas colocavam o carro na pedra para vender. Isso, corretores de imóveis, corretores de imóveis. Ali era a praça, né? Meu pai é dessa época. E a gente ficou... E ele, meu pai, ficou... Uma pessoa também com poucos estudos, naquela época, né? Meu pai, em 1928 era, né? Faleceu há pouco tempo. E daí foi... Foi uma das primeiras lojas também. Isso já em 69, 10 anos depois, ele montou a primeira loja. Uma das primeiras... Acho que a primeira ou segunda loja de Piracicaba. Loja já instalada, loja de seminovos. E aí, em 81, eu vim para o negócio. Meu pai ficou doente. Teve uma coisa que eu era querendo fazer. Eu queria ser agrônomo. Sério? É. Putz, me estudava... Adoro, adoro. Inclusive, entrei no ramo. Logo, o primeiro investimento que eu fiz foi comprar uma... Não fazeira. Uma terras lá em Tocantins. Não era nem Tocantins, era norte de Goiás. Nossa! Belém-Brasília. Era um negócio quase dado na época, mas era meu sonho, né? Então, assim... O que eu acho legal também é você... É... Perseguir o sonho, sabe? Isso aí é uma coisa que a Fabi perguntou e tal. Porque se você quiser perseguir um sonho, os seus sonhos, ele tem que ser sonho de outras pessoas também. Você não faz sozinho nada, né? E as pessoas têm que acreditar no seu sonho, né? Então, isso aí é uma... É uma... E você tem essa habilidade de vender os seus sonhos também. De vender os meus sonhos, exatamente. Que eu fiz lá em 81, quando eu tinha 17 anos com o meu pai e tal. Acabei ficando sócio dele. Da loja? Ficando sócio com ele. Mas você estudou agronomia? Não, não estudei. Daí eu vim para a empresa com 17 anos, quando eu estava precisando de vestibular e tal. Mas eu tinha esse sonho. Tá. Mas aí, em 81, 84, eu já comprei umas terras lá no Tocantins, que era o meu sonho. Você tem até hoje? Hoje não tenho mais, porque eram 1.350 quilômetros de distância. Então, eu fiquei 14 anos lá. Comprei outras terras. Fui até bem no ramo. E eu gosto disso. Estou até pensando em entrar de novo, viu, Caporal? Dá tempo, pô. É, dá tempo, dá tempo. E eu estou com os filhos do negócio, está legal. A gente vai falar sobre isso. Então, eu comecei em 81. Em 81. E aí, o Sérgio entrou. Aí eu tenho várias pessoas que estão até hoje, outros já aposentaram e tal. Isso já faz 42 anos, né? E as pessoas, eu não tinha funcionário nenhum. Depois tem um, depois tem dois, depois tem cinco e tal. Aí aquele que é o seu vendedor, fica o seu braço direito. Aí você vai formando equipe, né? Vai formando equipe. Eu também nunca tive dificuldade de pagar bem, viu, Caporal? Sempre na meritocracia e tal. Mas eu nunca fui uma pessoa também de... Explorar, né? Explorar, de ficar só para mim. Então, assim, eu tenho uma... E é uma coisa interessante que você está falando, porque o pessoal tem a visão do empresário bem-sucedido, que ele cresce às custas dos outros, né? Mas é justamente o contrário. Ele faz os outros crescerem junto com ele. Isso. E quantos começaram com você? Eu falo para você, há 20, 30 anos atrás. E hoje, não tinham nada. E hoje estão em uma posição invejável. Viajaram já para o mundo inteiro. Já participam, quer dizer... Moram bem, andam bem. A vida ganha, né? Praticamente, porque cresceram junto com você. Exatamente, exatamente. E isso é uma... Não é fácil também, sabe? No meu caso, foi fácil, porque... Eu sou assim, sabe? Eu sou assim. Eu tenho meio de família, mas do lado da minha mãe, que é muito assim, sabe? Minha mãe é mais... Eu sou bem parecido com a minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa desse tipo, assim, de... Social. Social, conversar com todo mundo, de querer que todo mundo cresça junto. Então, assim, meu pai já era um cara mais... Sabe? Mais austero, mais linha reta. É um cara muito, muito... Meu pai, o grande legado dele foi a honestidade. Porque na época, carro usado, até hoje, você tem um pouco dessa coisa. Essa imagem do cara em rolão. Do cara em rolão. Então, meu pai criou na cidade essa... Essa coisa de honestidade, seriedade. Dava garantia 40 anos atrás, sabe? Imagina. O cara vinha, fazia tudo o que tinha que fazer. Não gostava, dava dinheiro de volta. Então, meu pai tinha muito disso. Então, assim, até hoje, meu primeiro carro eu comprei do seu pai. Sabe? Então, agora está morrendo muita gente, né? Mas até hoje, você vê o primeiro carro que eu comprei do seu pai e tal, não sei o quê. Então, assim, meu pai fez muito nome de... Meu pai não era muito... Eu sou mais... Complicativo. Ousado. 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 Meu pai era seguro. Mas, assim, então, eu, quando entrei para o negócio, eu fui ousando um pouco mais. Só que você tinha por trás a credibilidade dele. A credibilidade dele. Então, você chegava em banco, você chegava em... O que você... Você tinha essa estrutura de... A gente foi crescendo. A gente foi crescendo nos veículos novos. Chegamos a ser nos veículos usados. Chegamos a ser um dos maiores do estado de São Paulo nos veículos usados. Assim, tinha um grande trabalho. Aí veio a Honda, aí começou. Começamos com motos, aí começou a nossa história aí em concessionária. Eu vou aproveitar esse gancho aí, porque, assim, você falou de ser ousado e tudo mais. Você já teve outras marcas, já teve caminhão, já trabalhou... Quer dizer, e hoje está com uma marca, se é monomarca, Honda, em carro e em moto. Mas como é que é atuar em várias marcas e em vários segmentos? Porque moto não tem nada a ver com o carro, que não tem nada a ver com o caminhão. É diferente o negócio, né? Então, é uma operação diferente uma da outra. Sim. Ou não? Sim, diferente. Totalmente diferente. Esse é o problema. É? Esse é o problema. Porque falta foco. Aí falta foco. Eu sempre fui Honda. Eu sempre... A gestão minha é feita em Honda. Só que como você está no meio de associação, mesmo de entidades, mesmo de pessoas, então aparecem oportunidades. Aí você vai achando que é o mesmo negócio. Aí você vai trazendo sócios para o negócio e fazendo a gestão do negócio. Mas assim, o meu negócio sempre foi Honda. Sempre foi Honda. E passou anos aí com várias marcas. Vendia uma, comprava outra. Era nomeado em outra. E assim, foi muito... Ganhei muita experiência nisso. Conheci muita gente. Foi um negócio legal. Mas dinheiro mesmo, eu vi que eu ganhava onde eu sabia fazer. Eu não conhecia e é onde eu gostava. Eu confiava na marca. Eu tinha um relacionamento forte. Eu tinha... Aí fizemos um planejamento estratégico. Vamos focar na monomarca. Vamos focar na Honda. Mas aí a monomarca de carro e motocicleta. E motocicleta. Que são negócios... São bichos separados, distintos. Como é que você faz para equilibrar os dois? Mas a filosofia é a mesma. Tá. Da montadora. Da montadora. A filosofia é a mesma. A credibilidade é a mesma. A satisfação de vender o produto é a mesma. Ok. Então, entendeu? Então, se você não tem... Você continua sendo amigo de todo mundo. Porque quando você vende um carro para a pessoa... O Honda, quando você nem é amigo da pessoa, você fica sendo. Exato. Então, assim, a Honda tem... Ou em outras marcas também. Mas no meu caso... É. E o Honda, a gente sabe que tem essa credibilidade, confiabilidade. Isso. É. Que o carro não vai dar problema depois. Essas coisas todas. Eu tenho uma imagem em torno disso que é uma verdade. E que casava exatamente do jeito que eu fui criado. Que legal. Entendeu? Do jeito que eu fui com o meu pai, como eu te encontrei agora. Então, assim, casou com isso. Então, isso ficou... Deu uma sinergia muito forte da marca aversa com a Honda e embasado na credibilidade, na honestidade, nessa... O que você está falando aí. Então, isso a gente resolveu focar, acho que 2015, alguma coisa, 15 ou 16, focar na Honda, só na Honda. E eu acho que eu acertei, viu, Caporal? Que legal. Eu acho que foi uma tomada de decisão certa. Eu acho que hoje a gente está focando muito forte também no Seminovos Honda. Comprando na Autoavaliar, inclusive. Comprando na Autoavaliar. Compreendo a deixa aqui, né? Exatamente. Comprando na Autoavaliar, a gente tem um canal de compra. Porque você é um dos poucos funcionários que usa o Autoavaliar para compra. E eu acho que isso é muito importante. Acho que é uma coisa legal de fazer e traz muita oportunidade. Sim. Muita oportunidade. E hoje você compra no Brasil todo, porque hoje as ferramentas que tem... E você foca de comprar a marca Honda. Marca Honda. Lógico, da captação das concessionárias. Aí entram outras marcas. Porque a gente não está só em Piracicaba hoje. A gente está na região de Piracicaba. A gente está em Americana, a gente está em Limeira, a gente está em Sumaré. Você pega em Anguera até Campinas. A gente está dentro da metropolitana de Campinas. Nós estamos em Limeira, nós estamos em Araras. Em motocicleta, nós estamos além de Piracicaba, nós estamos em Sorocaba, as cidades do Pilar do Sul. Aí são motos, você tem o... espalha mais ainda. Espalha mais ainda, é isso. Então, é isso. Então, a gente vê o negócio Honda e depois fui presidente da associação e tive mais ainda esse envolvimento. E eu já estava, já há 20 anos, como você falou, eu já estava dentro desse... Que era a única montadora com a qual eu participava. Entendi. Então, eu tive Mitsubishi, eu tive... Hyundai. Hyundai e tal. Mas onde eu participava bastante, totalmente, era da Honda, sabe? Então, foi um foco. Casamento perfeito. Isso. É, a filosofia familiar com a filosofia da marca. Isso. E o Métis. E o Métis, exatamente. Muito bom. Você acha que a experiência que você tinha com o seu pai de seminovos, né? Mudou a maneira como você... Ou foi importante na maneira como você administra uma marca dessa, como a Honda que tem uma bandeira que você representa, uma marca? Deixa eu dar um parênteses aqui. A Fabi se identificou com a tua história, tá? É, verdade. Porque o pai dela foi lojista de seminovos há muito tempo. E ele era uma pessoa que só gostava de pessoas. Nem de carro ele gosta muito. Ele gosta de pessoas. Exatamente. Então, o forte dele era justamente os pontos que ele sacou do teu pai. Era o forte dele. Aliado um pouco da tua mãe, que ele é muito sociável. Mas é justamente isso. E ela se identificou bastante com essa história. Totalmente. Só que ele não teve a mesma sorte que eu não segui o negócio. Você está na terceira geração. Você tem que ter os filhos no negócio. Isso. Eu vi uma historinha num outro podcast outro dia que fala assim, herdeiro todo mundo é. Sucessor nós vamos discutir. Herdeiro lá, você tem só. A parte, quando eu morrer, se está tudo certo e tal. Agora, para ser meu sucessor, é diferente. Me conta aí, como é que é essa experiência de ter os filhos no negócio? Vou responder a sua pergunta antes, Fabi. Me ajudou, né? Sim. Porque a base é essa, sabe? A base é aquele momento, onde eu comecei com 17 anos e fiquei até hoje, né? Mas aquilo que me embasou e por isso que a Ronda casou. Porque a Ronda foi muito fácil me adaptar a trabalhar com os seminovos para ser concessionário. Porque os seminovos na época, nem essa lei de três meses não tinha. Então, era aquele negócio. O pessoal estava arriscado a pneu nos carros mais antigos e tal. Não era o nosso caso. Então, eu me identifiquei muito com isso, de dar garantia, de credibilidade disso. Então, eu acho que a filosofia não mudou. Ela não mudou. Ela melhorou. Ela ficou mais afinada. Mas a filosofia continuou. E isso dá satisfação. Então, eu acho que quando você representa alguma coisa que dá satisfação, é isso que vale. Porque você tem satisfação em fazer aquilo que você faz. Então, a Ronda faz isso comigo. Diferente de outras marcas que eu tive, algumas sim, algumas não, mas a Ronda dá satisfação de ir ser concessionário Honda. Muito bom. E eu nunca passei... Você falou que o pai dela não gosta tanto de carro. É o meu caso também. Às vezes, eu converso de carro com pessoas que adoram o carro. Às vezes, eu sou muito... Menos fanático. Menos fanático para o carro. O cara conhece tudo, sabe? E tal, não sei o quê. O salão do automóvel. Quando eu ia ao salão do automóvel, eu falava, vamos ver as marcas, vamos ver todas as novidades. Mas eu olhava. Eu olhei para ver as coisas. Mas eu olhava comercialmente. Exato. Então, vamos ver aquele carro. Vamos ver a Ferrari. e tal. Não, é lá, bonita a Ferrari. E tal, pum. Eu ia ver aquele que era meu concorrente. Que era muita coisa e tal. Então, eu olhava. E é isso. Então, assim, eu leio tudo sobre carro. Vejo tudo sobre carro. Mas o lado comercial do negócio, do carro. Que legal. Muito bom. Você lembra que eu perguntei? Lembro. Então, para dar ver. Você perguntou da sucessão. Não, eu perguntei da sucessão. Sucessão, exatamente. Sucessão familiar. É, sucessão familiar. Eu acho que vem... No meu caso, agora, eu estou com um filho no negócio. Ok. O outro filho estava no negócio, mas agora mora na Austrália. Então, esse outro filho, ele já é mais... Mas você deu assim, olha, eu tenho um negócio. Se vocês quiserem trabalhar, tudo bem. Se vocês não quiserem, tudo bem. Como é que foi isso? Não, não foi isso. Foi muito uma repetição de padrão quase o que aconteceu com o meu pai comigo, sabe? A mesma idade, na mesma idade, meu filho veio trabalhar comigo. Ele era muito ligado ao meu pai e começou... Meu pai começou a ficar um pouco mais debilitado. Ele começou a levar meu pai para lá e para cá. Ele gosta, gostou do negócio. Ele gostou do negócio. E essa mudança nossa das outras marcas para só Honda, ele participou, novinho já. Vamos, né? Eu tinha vários vários sócios, ele foi ficando sozinho e tal. E ele foi participando disso. E ele tem bem esse jeito de gostar de pessoas. Ele tem um pouco do lado do meu pai, que ele é mais pragmático do que eu, sabe? Eu sou mais voador quase igual o outro sonhador que a gente estava conversando antes daqui. Então, eu sou de ter aquelas ideias e tal. Parecido com o meu filho mais velho que está na Austrália, que também... Ele é pior ainda, porque ele vai para a Austrália, vai para a Nova Zelândia, vai para a Austrália. Mas ele faz o que na Austrália? Trabalha com carro? Estuda inglês, não. Não, não tem nada a ver com carro. Não, fica oito meses no lugar, mas assim, está amadurecendo, está cheio de ideia, ele ficou na empresa um ano, um ano e meio, trouxe um monte de coisas, porque assim, ele viaja o mundo inteiro, então ele tem um monte... Às vezes é coisa muito além do que está acontecendo, mas é tudo que... Mas se ele falar que não quer voltar, tudo bem? Não quer voltar para a empresa. Mas ele quer. Eu falo com ele quase todo dia e ele está louco para voltar, cheio de ideia. Mas diferente do Pedro Paulo, que é o mais novo, a diferença é de um ano e meio dos dois, um tem 25, o outro tem 27. Mas assim, o Pedro Paulo não, o Pedro Paulo é uma pessoa mais focada, uma pessoa que fica na operação. No dia a dia. No dia a dia. O que é difícil, é uma coisa difícil, porque você, quando você está no projeto, eu tenho um pouco disso também, sabe? Você está pensando em alguma coisa, você está sempre pensando além, né? Isso. E ficar na operação, tocar a operação, ficar na gestão, na operação, não é uma coisa... Agradável. Agradável. Exatamente. O dia a dia não é agradável. E o que acontece com o meu filho mais novo, Pedro Paulo, isso aí está... É agradável para ele. E isso eu me dou muito bem com ele. Muito bem. Porque eu sou de sonhar, de falar, e ele me segurar. Então assim, mas ele está fazendo essa gestão. A gente é amigo, muito amigo, muito amigo. A gente conversa, trabalha junto, né? Mas a gente conversa à noite, de final de semana, ele liga, ele conta, ele viu uma coisa na internet, ouviu na televisão, ouviu alguma coisa, mas ele liga, mas você viu isso. Ele conhece o meio empresarial, ele sabe o que está acontecendo no meio empresarial, de tudo, sabe? É uma pessoa interessada em business. Então... Então você está tranquilo. Você já pode aposentar. Agora exigiu. Você demorou para responder. Eu não quero aposentar, porque ainda tenho muitos projetos, muitos sonhos ainda, sabe? Mas eu acho que do meu negócio dá para eu ficar 30 dias de férias, que eu nunca tive, sabe? Nunca fiz isso, porque sempre encabecei assim, mas hoje dá, dá para ficar tranquilo. Mas hoje as decisões do negócio vocês tomam juntos ainda? Juntos. 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 Hoje já juntos. E ele é um menino, 25 anos. É um menino. Então assim... Mas o menino maduro, sabe? O menino... Até a minha mãe fala, mas ele é muita coisa para ele, porque a cidade dele é uma criança. Mas ele é bom. Ele é bom e... Isso é uma coisa que dá uma segurança para você, dá uma tranquilidade muito grande. Porque a gente sempre pensa... Incentiva também. Eu sou bem mais novo que você, mas eu também penso nisso. Poxa, daqui para frente, os filhos vão tomar conta, o que vão fazer. Nenhum filho meu trabalha aqui. E nem vai trabalhar. Cada um seguiu um ramo diferente, não vai trabalhar aqui. E aí a gente tem uma outra estratégia de trabalhar com uma empresa maior, etc, etc. Que mais cedo ou mais tarde toma conta do negócio, que vai ser isso. Mas quando eu vejo o funcionário, as funcionárias são empresas familiares. A maioria delas. Então todas elas têm esse... Eu estou acompanhando, agora eu vou me chamar de velho, mas eu estou acompanhando a terceira geração já. Então eu peguei os pais, os filhos e os netos agora. Então muitos eu trabalhei com o pai, com o filho e agora eu trabalho com o neto. Olha que loucura isso. Eu também. Eu estou... Meus amigos eu também. É, então. Isso é uma coisa bem legal, mas nem sempre o filho quer trocar o negócio, quer fazer outra coisa, quer... Acontece, né? Nós temos vários colegas nossos, amigos nossos, que o irmão foi fazer uma coisa e o irmão ficou na constitucionária, outro... E é normal isso, né? Isso é uma coisa que todo mundo que tem empresa familiar vai passar por isso. E eu vejo que isso acontece com... Vai, 80% dos funcionários brasileiros. São assim, né? Isso, isso. Agora está tendo uma concentração maior, grandes grupos, né? Um grupo já que fala em abrir na bolsa, já tem uma coisa mais concentrada, mas a maioria não é assim. Não, é a grande maioria, né? A grande maioria, 90%. É, é a empresa familiar e tem essa passada de bastão. Passada de bastão, né? É. O que... O que eu vejo com bastante entusiasmo isso, sabe? Eu tenho um livro que eu li há pouco tempo do Rubens Ometo, do Rubens Ometo da Raiz, da Shell, e ele fala muito isso, a empresa tem que ter dono, né? Ele fala que a empresa que dá certo tem que ter... Ele tem conselho, ele tem um monte de coisa lá, mas ele ainda fica no negócio e tal. E eu acho um pouco disso mesmo. A empresa que tem dono, ela tem uma gestão mais... Tem uma cara, inclusive. Tem uma cara, isso. Tem cara, exatamente. Tem cara, é isso que eu queria fazer. Então, assim, mas agora tem grandes grupos comprando, vários concessionários. Grupo até... Teve grupo americano que entrou no mercado brasileiro, que também não se deu muito bem, né? Até agora não, né? Até agora não. Não tem dificuldade. É assim, a gente brinca, né? Que o Brasil não é para amadores, né? É. O americano sabe tocar concessionária, tanto é que... Tanto é que é uma onda. É, mas mesmo assim, é difícil o país, né? É um país fácil, muda muito rápido. A gente teve aí, se não me engano, 28 moedas até agora diferentes. Você imagina, né? A gente mesmo deve ter pego o quê? Umas sete, oito moedas diferentes? Sei lá. Isso é complicado, né? Não vou nem falar para não falar da sociedade. Se você pensar que o dólar... Se você pensa que o dólar só existe desde o dólar. Desde o dólar. É. Desde 1776, quando foi a independência americana. Então, assim, como é que... Sabe, assim, é difícil se acostumar no Brasil. Por isso que para a gente é mais fácil. Né? Nós estamos acostumados já com tudo isso, né? Mas eu noto, a gente mesmo, quando foi para fora, para se adaptar a cultura, as leis, o modo desoperante dos outros países, é muito complicado. Independente que no Brasil tenha as variações todas. Porque é diferente. Cada um sabe andar melhor no terreno que conhece, né? Onde está acostumado, onde foi criado. Eu acho bem complicado isso de grupos estrangeiros entrando aqui. Mesmo deixando a gestão com brasileiros. Que normalmente acontece. É, normalmente é isso que acontece, né? Mas olha, a minha experiência do contrário, porque a gente montou escritório no México, por exemplo. Contatou diretor, gerente, vendedor, secretário. Tudo, montou tudo lindo lá. Tudo mexicano. Tudo mexicano. Deu certo, a gente não conseguiu. Aí eu fiz a mesma coisa em Portugal. Deu certo. Na Argentina. Não consegui. Então, vários países. O que a gente fez agora? Eu terceirizei para uma empresa local a operação, a parte comercial, que já opera para um segmento, o grupo, concessionárias. Já trabalha com as concessionárias locais. E aí a gente faz um bem bolado, mas é ele que toca o negócio na parte comercial. A gente fornece só as ferramentas, treinamento, suporte, essas coisas todas, para poder andar. Isso em todos os países, inclusive na Europa. E agora está melhorando. O pessoal está... Não, o negócio vai bem, porque o pessoal conhece muito o mercado, inclusive consegue melhorar. E já estão acostumados, estão lá dentro. A gente está fazendo só uma melhoria no software que eles já vendem, uma diferença, acrescentando mais um módulo no sistema. Ou, no caso da Europa, a gente está substituindo o sistema da Decra. Então, ele substituiu o sistema que já existia, que eles pararam de desenvolver. E a gente entrou com outro sistema no lugar para repor, mas eles que fazem tudo. Então, basicamente, a gente controla a operação dando suporte. Suporte, treinamento, a implementação, essas coisas. E como que é uma operação? De automóveis, que é o que eu conheço, e outros programas também. Mas de automóveis, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Ela tem muitos itens, muitos indicadores. Então, assim, não é um negócio que você... Ah, você vende carro. Não é isso. Você tem oficina, você tem peça, você tem serviço, você tem FNAI. E tudo isso, você tem que ter os indicadores, tem oportunidades, tem ferramentas, tem como você chegar no cliente hoje. Você não é... Eu sou da época, você também, da gente abrir a porta de manhã e esperar o cara entrar. É isso aí. E hoje você tem tantos canais aí, que você tem que estar em todos os canais, você tem que medir todos os canais. Você tem que ver a sua taxa de conversão, você tem que ver o que entrou no showroom, o que entrou no vídeo. Você tem que enxergar tudo. É o que você faz há muitos anos, Caporal. Então, você já enxergou isso antes do mercado. Tanto é que você trouxe as ferramentas e bastante indicadores aí no seu trajeto. aí, né? Mas, assim, e o mercado, e o mercado, ele é assim. E hoje, se você não tiver muito antenado em indicadores, em ferramentas, você está fora do mercado. Você está fora do mercado. E isso está diminuindo, isso a sucessão ajuda, isso a profissionalização. porque ele traz coisas... Eles estão mais acostumados com coisas novas, Isso, isso. A nova geração. Isso. Porque sempre existe, acho que, um conflito de gerações. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Porque nós temos as nossas ideias da nossa geração, do jeito que a gente foi criado. Como a gente tinha algumas ideias em relação aos nossos pais, os nossos filhos têm o mesmo conflito em relação a gente. Mas eu acho que, se souber trabalhar bem isso, é uma soma da experiência com a novidade. Da experiência com a tecnologia que eles estão mais acostumados que a gente, que é natural. Com a experiência e a nova formação que eles tiveram, que muitas vezes a gente não pode ter. Coisas do tipo. Eu acho que isso... Por isso que eu defendo, sempre falo em reuniões da empresa, eu falo da inovação incremental. Então, ela... Porque o setor a gente conhece há muito tempo e tal. E ele está... Mas assim, é um incremento que você dá no setor. Ele é ainda o que ele sempre foi. Ainda mais automóveis. Automóveis que é o último... É tradicional. É tradicional. A indústria está sempre do mesmo jeito. Está sempre do mesmo jeito há anos. Desde quando começou lá em 58. Foi ano? Por aí. Uma coisa assim. Eu não lembro disso. Eu não era nem nascido. Eu também não. Nasci na década de 80. Não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Mas assim, a inovação incremental. Então, você tem que pegar o pós-venda, vendas, tudo. Aí você tem a FNA, você tem acessórios, você tem tudo. Você tem uma gama de oportunidades, um ecossistema. Então, você tem que pensar num ecossistema. Você tem que ficar no centro de um ecossistema onde, na verdade, o centro não é você, o centro é o cliente. Por isso que eu gosto da marca Honda. Porque você consegue fazer um ecossistema. Você tem uma fidelidade altíssima. Na marca, né? Na marca. Então, você trabalha forte um ecossistema, sabe? Então, você vai trabalhando a inovação, tudo o que está acontecendo agora e tal. Eu fiz a MBA até agora, eu era o mais velho da classe. Que chique, hein? Parabéns. Muito bom. Terceiro, meu. Então, assim, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto muito de entender um pouco do que está acontecendo na coisa. e meu filho vai na operação e hoje também peguei três, nós colocamos, trouxemos três pessoas criadas na empresa e criamos uma diretoria, sabe? Tanto de operações, quanto comercial, quanto financeiro. Ah, que legal. E pessoas que estão há 20, 30 anos com a gente. Então, assim, e esse pessoal também, eu levei a estudar comigo, fui fazer MBA com eles e tal. Por isso que eu voltei a estudar. Que bacana. E eles hoje, então, fizemos uma diretoria lá que toca com muito bem os negócios da gente. Então, e essa habilidade de gerenciar inteligências diversas, porque são complementares, como seus filhos, né? Exato. Na hora que o mais velho voltar, um complementa o outro. Eu fiz um curso com o pai da Gisele Bündchen, e ele tem seis filhas. E ele fala que a grande sacada foi entender cada inteligência de cada filha e fazer um complemento, porque elas são complementares, né? Então, quando você está falando isso das pessoas que trabalham junto, nada mais é do que essa habilidade de ver qual é o ponto forte de cada um, que nem sempre é o mesmo, juntar e complementar. E fazer com que as pessoas se interajam também sem conflito, né? É isso aí. Porque o conflito, eu ouvi, acho que ontem, alguma coisa assim, eu sou mais de debate do que dessa parte de você, de briga, como fala isso? É de briga mesmo. Confronto. Confronto. Embate. Embate. Eu sou mais do diálogo do que do embate. Então, assim, é fácil, vai. Agora mesmo, pegamos um livro, um livro que eu li lá no MBA, lá em 2012, eu não sei, chama A Meta. É um livro bem interessante, publicado no mundo todo. E eu lembrei desse livro, estava lendo alguma coisa, pedi para comprar os cinco livros e comprou nessas coisas, usado ainda, que era muito caro. Não é se compra na internet. Tem livro usado. Tem livro usado. Comprei cinco livros, dei um para cada um e a gente vai fazer um debate. Marcamos 30 dias e vou fazer um debate sobre o livro. Porque fala de gargalos. A Fabi organiza o clube de leitura. É um negócio muito bacana. Eu também estou apaixonada por estudar e etc. E isso que você está fazendo não deixa de ser um clube de leitura. É um clube de leitura. Porque aí você debate os pontos que você... Só que ela organiza sem de ler não sei quantas páginas a cada 15 dias. Se reúne todo mundo online mesmo. começa a discutir os pontos e os pontos de vista sobre aquele pedacinho que leu. É muito bacana. É bem legal. Porque cada um tem uma história e enxerga aquele ponto de uma maneira. De um jeito. E complementa também. Muito legal. E quando você coloca em uma mesa... É sensacional. Fica rico. Fica rico. Fica rico. Porque tudo tem que se colocar na mesa. Tudo. Tudo você tem que colocar na mesa e fazer... E fazer... Coloque na mesa qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Tem um... Chama... É um japonês... Esqueci o nome dele. Eu fiz um curso com ele que ele falava muito isso. Falou assim... Você começava a conversar. Coloca na mesa. E esteja aberto para entender. É para ouvir, né? É para ouvir. Exatamente. Oscar Motomura. Oscar Motomura. Muito bom também. Já ouvi falar bastante. É um cara que... É isso. Nunca tive condições de fazer um curso dele. É uma gestão... Nunca trabalhei na Versa, mas um dia eu consegui. É uma gestão, lógico. Você tem... Você tem uma palavra, mas você abre para as pessoas e isso é interessante. Muito bacana. Muito bacana. Jorginho. Eu vou entregar o vinho aqui. Laretusio. Nosso importador italiano, de vinho italiano. Entregar aqui uma garrafa de um vinho escolhido pelo importador para o meu amigo Jorginho aqui. Obrigado, Caporal. Eu que agradeço a oportunidade de você estar vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fabi. Obrigada. É uma excelente conversa. As suas perguntas pertinentes. Pertinentes. A conversa nossa sempre... Ela é sensível também. Ela faz a sensibilidade. Ela faz o contraponto perfeito comigo, porque eu não sou nada disso que você falou dela. Entendeu? Mas olha, brigadão. Foi muito legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.